olá meus amigos do youtube tudo bem pessoal pessoal quem fala que é o paulo pedreiro e hoje eu quero mostrar pra vocês aí o andamento de uma cobertura na verdade pessoal não ia nem voltar né e fazer esse vídeo porque eu até mencionei no primeiro vídeo que eu não voltaria só voltaria mostrando aí os trabalhos concluídos né uma cobertura enfim só pode fazer assim porque porque para quem assistiu o primeiro vídeo né as explicações lá foram bem colocadas para que você venha entender o mais simples é de que um trabalho tem um trabalho tem que ser feito porém alguns cuidados importantes deve ser levado inclusive eu expliquei no primeiro vídeo que aqui foi retirada uma madeira né para poder passar a parede que não deve ser feita aí a alvenaria sobre qualquer tipo de madeira chapas metálicas enfim né então o importante é que a gente tenha consciência disso ok então eu vim aqui filmar novamente eu acabei de respaldar essas paredes que vocês estão vendo aí e aí eu resolvi voltar e mostrar pra vocês como ficou os trabalhos pronto para receber aí né o madeiramento que possivelmente eu vou começar amanhã tá faltou duas duas ligas aí então talvez amanhã de manhã não consigo começar o madeiramento aí eu vou fazer outra coisa como por exemplo rebocar na chapiscar rebocar e fazer uma viga naquele canto que eu também mencionei no vídeo que vai ser feito pessoal aqui foi feito esse fechamento tá vocês podem observar aqui que eu virei o tijolo né esse um tijolo cerâmico 9 por 19 por 9 ele tem 9 de largura né por 19 por 19 e aqui eu enchi com massa assentamento dele finge com massa tá aqui foi nivelado com o tijolinho tá e aqui está niveladinha essa parte superior ok aqui eu tenho essa inclinação aqui pessoal que possivelmente depois que fizer o madeiramento eu vou ter que fazer alguns ajustes já para deixar para deixar legalzinho aí como você pode observar também eu coloquei esse elemento vazado aqui ó acabou sobando três peças aí pessoal tá vamos lá deixa eu descer aqui pra gente ver a parte de baixo lá aqui ó eu comecei por essa parte de manhã tá foi feito é como expliquei no primeiro vídeo eu retirei essa parte de cima da calha tá que é o rufo até naquele canto depois eu preciso tirar um pedaço mais tá que eu precisei avançar um pouco mais a parede e aqui foi feito a primeira fiada de tijolo que vocês estão vendo aí tá em cima da outra parede depois eu fechei com esse elemento vazado que vocês estão vendo aí depois vai ser feito pessoal acabamento certinho aqui na junta com a massa fininha tá para dar um acabamento melhor aí e aqui na parte superior eu passei um ferro tá com o tijolinho primeiro passei o tijolinho tá depois eu passei uma barra de ferro 3 oitavo de 10 milímetros tá e posteriormente eu fiz com o tijolo novamente e aí eu arrematei com essa fiada de tijolo maciço comum tá e aqui vai ser feito o que vai ser feito a colocação da viga 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 de 15 tá depois é mais o caiba rip a telha ok então possivelmente vai passar um pouquinho dali e o que acontece aqui essa altura pessoal até a parte de baixo vai ficar com 2,90 a altura boa olha lá o complemento que vocês estão vendo lá ali vai vir uma viga tá vai ser parafusado ali aqui vou trabalhar com outra viga fora fora ok e os carros vão trabalhar nessa posição aqui ok depois aqui o rapaz vai mandar fazer uma calha dá pra colher essa água jogando ela pra lá ou pra cá aqui também vai entrar uma calha aqui depois vou cortar com a lixadeira tá vai entrar uma chapa de calha lá atrás também vai entrar uma outra um contra rufo ok e aqui também vai entrar um contra rufo que é para poder travar né essa parte aqui para não infiltrar água então esses são os trabalhos que foram feitos para você que já assistiu o primeiro vídeo então assista o segundo vídeo para que vocês tenham uma noção né do que está sendo explicado para que vocês possam aí executar um trabalho da maneira mais simples que seja tá apesar de uma cobertura simples os cuidados procedimentos são os mesmos de qualquer um trabalho qualquer outro trabalho que deve ser feito aí tá naqueles cantos que estão vendo lá foi feita amarração tijolo com outro certo naquele canto ali foi engastado um ferro pessoal eu passei para travar aquele canto lá ok então esses foram trabalhos que eu mencionei no primeiro vídeo queriam ser feitos para que nós possamos aí fazer né os procedimentos de cobertura a viga que eu mencionei pessoal eu vou fazer nesse canto aqui tá vendo que futuramente depois o rapaz vai colocar duas por de vidro aí que ela vai trabalhar é apoiando nessa vida vou fazer eu tô até com a madeira em baixo amanhã acho que logo de amanhecer eu vou fazer essa viga para depois entrar no reboco e aí lá para quinta-feira eu vou fazer isso a cobertura que sexta-feira feriado também isso aí não vou poder trabalhar aqui o pessoal então os procedimentos são esses os tijolos devem trabalhar tá todos encabeçados não é ou seja colocado massa entre uma junta e outro com a marração como hoje o dia foi bastante quente eu recomendo que vocês trabalham com cimento pessoal e e sempre com uma brocha vocês molhando tá cada 20 minutos aí 30 minutos dá uma olhadinha para que para não ser cada uma vez que isso pode acabar gerando né caracterizando a falta de resistência no cimento é importante a gente molhar chamamos de processo de cura né que você mora molhar o cimento enquanto ele vai secando bom então agora o próximo passo vou voltar mostrando a vocês aí a cobertura pronta inclusive com as paredes rebocadas tá e depois eu vou descer na parte de baixo lá no próximo vídeo mostrar como ficou os trabalhos ok então é isso aí como sempre falo né paulo pedreiro mostra paulo pedreiro não é promete cumpre ok então espero que mais uma vez vocês tenham aí compreendido né entendido mas esse vídeo que paulo pedreiro junto ao canal speed marketing tem levado para vocês aí e claro sempre priorizar a segurança no canteiro de obra trabalhar com o canto com a obra limpa vocês podem observar que eu não tenho nenhum tipo de sujeira né resto de massa pedaço de tijolo em cima do telhado não foi feita limpeza na até mesmo a filmar não vou formar em cima de sujeira né e também porque os procedimentos que eu adoto são esse é independente de fazer a filmagem não eu procuro sempre trabalhar com o meu local de trabalho limpo tá aqui só dois tijolos pra cá deixei um pedaço de ferro naqueles pedaços de telha também tá tudo no cantinho ali tá não tem perigo nenhum de vento jogar fora mas o canteiro de obra onde você está trabalhando tá deve estar sempre limpo porque isso aí com certeza vai trazer segurança e qualidade no seu trabalho ok fazer o trabalho sempre com calma sem pressa porque a pressa como dizia meu avô né é inimiga da perfeição então pra quem faz um trabalho bem feito estudar antes né planejar o local como vai ser feito o trabalho e aí fazer o trabalho de forma que você tem aí né maior proveito disso né e não desperdiçar material e fazer um trabalho de acordo que o profissional deve fazer e pra você que é amador pra você que deseja fazer esse trabalho adote os procedimentos são repassados em vídeos para que você possa cada vez mais absorver né todo o conhecimento que o profissional deve repassar e cuidado viu nem tudo aquilo que você assiste que você né é que você ouve por aí é verdade procure fazer comparação que é importante isso tá certo então é como se diz também por aí até papagaio fala valeu gente um abraço a todos vocês e aguardem o próximo vídeo que eu voltarei mostrando essa cobertura prontinha aí ok um abraço e até mais tchau tchau